Olá, fãs do Ubisoft, sejam bem-vindos a mais um épico episódio do UbTV, eu já não coloquei aqui o meu... Tem o cara morrendo lá atrás, velho, tem o cara morrendo, Luiz, ali. O seu microfone tá mutado, viu? Ah, é? Verdade. Olha só, Luiz, tá tudo bem? Eu fui no banheiro, aí pra ninguém ouvir as coisas que eu fiz no banheiro, né? Estou definhando. É, eu deixei no multi, o Luiz enquanto isso tá morrendo. Aí você vê, o tempo muda, a chuva chega, o frio vem, a galera fica zoada. A chuva cai, a ruim não dá. E galera, hoje não temos ninguém aqui, Haru? Não temos ninguém aqui. O Fiasco, na verdade, ele não tem o Rainbow Six, a gente ia fazer uma live aí por Skype. O que acontece é que a internet é super legal, assim. Ele foi baixar o jogo, não ia dar tempo de baixar o jogo pra essa live. Dez horas pra baixar o jogo. Você vê que é uma internet boa, né? O cara mora lá no Acre, aí é foda, né? Ele tá baixando até agora o jogo. Bom, mas aí beleza, a gente falou assim, o seguinte, a gente quer jogar Rainbow com você. Então a gente reprogramou a live. A live vai ser no dia 3 de junho, então fica ligado que ainda vai ter Fiasco sim. Exato. Só não hoje. Então hoje a gente vai fazer um freestyle. Diferente. Bem legal. E hoje, ó, tem um detalhe novo. Olha isso aqui, gente, nossos amigos da MSI, nossos eternos companheiros da MSI que entregaram esse notebook aqui que a Haru já usa no BTV. Eu sempre usei esse notebook aqui, muito bom. E agora a gente recebeu, hoje, cara, acabamos de receber, o GT80. Esse aqui é o modelo um pouco mais antigo, ele tem um ano mais ou menos de vida. Ele tem simplesmente duas placas de vídeo em SLI da 880M da NVIDIA, porque a NVIDIA e a MSI tem uma parceria mundial. Então, cara, é show, é show. Não só merece palmas, como merece Tocatiz inteiro, né? É, é muito bom. É palmas, Tocatiz e todo o resto do Brasil, muito bom. Galera, isso é muito legal, porque é uma parceria que a gente cada vez mais tem com a MSI, então a gente também tá conseguindo aí promoções dos notebooks gamers da MSI para quem assiste o BTV, quem pensa em, pô, eu quero notebook porque o notebook ele me deixa levar pra qualquer lugar, eu posso levar numa viagem, posso levar o meu jogo, né, o meu Rainbow Six pra viagem e tal, tudo isso você pode fazer com o notebook. Então, eles têm uma linha muito legal e a gente vai, aos poucos, aqui no BTV também, mostrar as funções dos notebooks e também conseguir fazer promoções e parcerias legais aí pra vocês. Já pensou que legal? E aí, qual que foi o bacana? Tivemos o Freestyle, mas vamos continuar com o Rainbow Six e eu sempre fico chorando, não, só jogo de controle e tal. Eu pensei que você ia ir logo pra... Eu vou jogar direto do teclado, galera. Nós estamos capturando, do teclado e do mouse, né, do notebook. Nós vamos... Por que tem esse teclado aí que é tão legal? É que a gente não consegue mostrar tão fácil agora porque ele tá todo cheio de cabo aqui, galera, mas assim, o legal desse notebook é porque ele é quase um PC. O teclado dele é mecânico. É um PC, olha o tamanho. É um monstro, né, mas o teclado dele aqui, ele é mecânico, então ele faz aquele barulho maior, que vocês sabem, mas ele é perfeito pra jogar. Então, eu vou jogar de mouse e teclado hoje e nós vamos capturar todo o Rainbow Six do notebook, certo? A gente acabou de instalar o jogo, então, assim, o driver do vídeo tá desatualizado, a gente tem que atualizar, mas deu, deu. Então, nós vamos fazer daqui e vamos ver o que acontece. Eu vou jogar no mouse e teclado sem reclamar. E se você aí tiver na live e tiver... Joga no PC, pode dar um alô aqui pra Haru no chat. E aqui, eu tô no chat aqui a live inteira. Eu te adiciono aqui nos meus amigos, aqui no YouPlay. E você joga no mesmo padrão aqui e a gente vai jogando e vai conversando com vocês. Isso é bem legal. Então, hoje, como vocês sabem, é um freestyle, nas lives que são freestyle, a gente conversa mais com vocês. Se você tem alguma pergunta, pode mandar. Isso é bem legal. E não esqueça que hoje também tem sorteio. Ó, maravilha. Muito bom. Sempre muito bom ter sorteio. Nós temos hoje uma aqui de Assassin's Creed Chronicles, Índia, pra PS4. Uia, lembrou, hein? Você lembrou. Assassin's Creed Chronicles, Índia. Que é um nome comprido, cara. Ah, podia falar a CC, né? A CC, a CC Índia, galera. PS4 tá aí. Bom, bem legal. Bem legal, bem legal. Então, desce lá. Bem impedido o som, né? É, a CC, isso aí. Putz, tá vindo. Luiz, você devia ter uma mesa de som que você tem pelo menos seis efeitos, assim? Tipo, você faz uma pedra e você põe... Eu tava pensando. É. Ia ser muito legal, cara. Precisa. Enfim, desce lá. Clica na descrição, no link que tá na descrição ali no sorteio. Preencha a ficha aqui, logo mais, às 19 horas a gente vai fazer o sorteio. Então, bem legal. Vamos começar aí com o Rainbow. Luiz, você consegue mostrar aqui já o menu do jogo? Pra galera ver aqui que eu tô jogando na minha conta. E vocês vão ver realmente que eu tô usando o mouse aqui, ó. Mouse. Olha só que legal, gente. Tô usando aqui a minha continha, que eu geralmente uso nos meus vídeos aqui. Então, tem todos os agentes desbloqueados. Tudo tunado. Olha só. Tudo tunado. Tudo tunado. E nós vamos jogar um casualzinho aqui. Não temos ninguém ainda na minha party. A minha conexão tá restreita aqui, mas ela tá funcionando. Tá dando certo. Então, ó, já achou, galera. Por isso que o pessoal não tava te ouvindo. Não, eles me ouvem se tá, né, at restrito. É normal. Mas isso aqui é a nossa conexão aqui do estúdio, mas tá funcionando. Então, a gente vai aguardar um pouco, começar a partida aqui. Mas só pra vocês verem, então, que a gente tá no mouse teclado. Eu vou ficar hoje com a minha coluna toda destruída. Porque eu resolvi fazer isso pra vocês. Né? Mas tudo bem. A gente arranja uma mesinha em breve. É, cara, por mais reto que eu fique, na hora da tensão você fica assim. Aí, meu, a coluna já... Não, por isso que às vezes eu prefiro usar assim e ficar... E ficar aqui, né? Só que, meu, pra jogar Rainbow Six tem que tá, né, tem que tá mais próximo assim. Então, Luiz, volta aqui pra nossa tela. Enquanto a gente espera começar a partida, a gente bate papo aqui com a galera. Já tem muita gente aí interagindo com a gente? Sim, sim. Já tem. Já tem bastante gente aqui. Eu queria mandar um parabéns especial aqui. Tantantantã. Parabéns? Bom dia, chocolate quente, que tá sempre vendo a gente. E amanhã é aniversário dele, Alessandro. Olha só, não, então amanhã a gente canta parabéns pra ele. Não, né? A gente não precisa cantar, mas ele pediu parabéns. Não, amanhã a gente fala. Eu vou esquecer, então vamos ver hoje. Amanhã ele volta no chat e fala, galera, meu aniversário. Aí a gente traz os cupcakes, eu trago. Sem brinques, sem brinques. Ô, Luiz, você tá se mutando quando você tosse? Só pra saber. É, tô. Ele tá tossindo em cima do microfone. Eu não vou nunca mais usar esse microfone pra fazer nossos vídeos lá, cara, porque, né? Não, imagina, o vírus não sobrevive muito tempo, né? É, tá suave. É, tá bom. Quanto a barba... Só esse catarro fica aqui, ó, depois eu limpo, tá? Tá bom. Esse catarro aqui, né? Quanto a barba acontece, né? O pessoal tá querendo ver aqui o Luiz Brum, o Evandro Vargas, o Felipe Araújo, eles estão pedindo pra ver o teclado do notebook. Vamos fazer o seguinte, galera. O notebook aqui, ele tá todo cheio de cabos nele, então fica difícil mover ele, porque a gente tá capturando, tá usando outros cabos pro áudio ir pra lá e vir pra cá. Tem toda uma mutreta. Mas no final da live, quando eu terminar aqui o gameplay, a gente tira os cabos, eu vou até a câmera e mostro pra vocês o notebook. Depois eu vou postar fotos no meu Instagram também dele, eu vou usar bastante ele pra trabalhar também. Cara, é um notebook monstro. Eu sei que o Damiani tem esse notebook, ele comprou na E3 ano passado, se não me engano, na E3, ou foi num outro evento que ele foi. Ele já tinha me falado muito bem desse jogo, desse jogo não, desse notebook. E agora a gente vai testar também aqui nas lives ao vivo. Ficou bem legal, bem legal. Você vai ver aí todo o desempenho do Novo Noite, vai ser bem bacana. Você pode ver o tamanho de um e do outro, né? Né? Olha só. E esse aqui já é bem grande. Esse aqui é gigantesco, esse aqui, cara. Mas esse aqui é tipo, é quase uma criança, gente. Tão grande e pesado que é isso aqui. É absurdo. Pode até ser uma criança, né? Nós sabemos. A gente precisa dar um nome pra ele, né? Nome pra ele? Não sei, vou pensar. Jorge, Jorge é bom. Jorge é bom. Por que vocês gostam desses nomes? Jorge... É engraçado, cara. Quando você tem RPG, você cria um cara chamado Sérgio. Você não cria um cara chamado... Não, cara, eu fico matutando o dia inteiro, cara. É, meu, Ragnar é muito... Eu já criei um anão chamado Sérgio, que é engraçado. É, mas o anão Sérgio é da hora. Eu gosto tipo de José Carlos, assim. Todos os meus tubarões têm os nomes diferentes. Ah, você tá jogando o Angry Shark, que é isso que você tá fazendo, né? A Ubisoft lançou, galera, semana passada, o Angry Shark. Que eu já fiz gameplay no canal, quem já viu, olha só. Tá aí. Haru adora a Angry Shark, joga muito. Vocês podem desafiar a pontuação dela lá. Difícil. Eu joguei bem pouquinho ainda, eu tô deixando ela passar um pouco na frente, pra depois eu tomar, porque é panetone, platinador. Eu já tô com todos os tubarões. Não, tudo bem, mas o que vale é a pontuação final lá do jogo. Então, galera, o jogo é gratuito. Então, você que tem iOS e Android aí, cara, coloca lá, Angry Shark, né? Isso é bem bacana. Tubarão faminto, traduzindo. É bem legal, porque como um tubarão, você pode comer as pessoas. Ó, que coisa maravilhosa! Pra você ficar na seca! Mentira! E o grande negócio dele é você acumular moedas pra conseguir comprar melhores tubarões. E aí, ganha quem, na verdade, o melhor ranking é quem fica mais tempo vivo no jogo e consegue mais ponto. Então, é bem legal, é bem divertido. É bem bacana. E aí, a gente vai fazer uma live também com o Angry Shark, então fica ligado aí na programação do BTV. Porém, agora nós estamos jogando Rainbow e... Eu estou com a Valkyria. Olha só! Já peguei a Valkyria aqui, vou pegar a 12. É a mais gata do jogo. É a mais gata do jogo. É a mais gata que dá um pau também, né? Nossa, o negócio é assustador. Olha a galera no chat já, ó. Pô, panetone. É, que nem a Ronda Rousey lá. Nossa, cara! Quem não ficaria com a Ronda Rousey, né? Cara, eu ia ter um pouco de medo, velho. Ah, eu não. Dorme com o olho aberto, né? Tá doido. O intact aqui, é o intact que está usando essa conta aí, cara? Qual que é? Dan sujão. Dan sujão, não parece. Não, mas ele falou intact aqui. Será? Ah, às vezes, né? Prova teu intact aí, prova. Se for o intact, tô feliz. Faz assim, prova. Não, tem que mandar alguma coisa. Fala alguma coisa que só ele saberia. Prova que é você. Prova. Prova que é... Ah, e aqui o meu teclado tá diferente. Prova que é... Eu vou colocar IH, tá? É, pra ser novo, né? Sempre assim. O intact. Prova é ótimo, olha só. Vamos lá, ó. Eu vou colocar as câmeras aqui. Primeiro, né? É bom pegar... Vocês já devem perceber, né, galera? Pra quem tá acostumado a jogar no console, o tempo de reação pra você virar pra um lado e pro outro é bem melhor. Eu adoro aqui no início do jogo... Você ainda tá no mudo também. Hã? Você tá no mudo. O meu... Como assim mudo? Ué, não tá no mudo? Não. Ahn. Qual mudo? Do notebook ou do... Do notebook. Não, tá aqui, ó. O som. Tá ouvindo o som? Boa. Aqui, ó. Tamo ouvindo o som? É, tô escutando também. Tá suave. Tá zoado o áudio aí? Será que tá com mau contato? Indo pra aí? Aqui tá normal, cara. Deixa eu ver, dá um steal aí. Pera aí, ó. Deu tiro aqui. Deu? Ó, agora pra... Olha. Pra matar a carrinha, tá legal, hein? Eu só acho que o cara... Ah, ele aqui, ó. Opa. E é, amigo. Mas barata. Mas barata. Então eu vou colocar aqui umas camerazinhas, né? Pra gente ficar esperto. Ali tem uma câmera já, então eu vou pôr... Mais ali no meio. É, o bom do Valkyrie é isso, né? Espalha no lugar inteiro. Não, é bem legal, cara. É bem legal. Pronto. Agora é só esperar os caras chegarem. Eu só não tô ouvindo muito bem o jogo, cara. Ah, então. Não, o jogo... O áudio tá vindo pra mim, Luiz, mas... Tá baixo, entendeu? Pra mim. Ó, o John Marston falou que tá meio esquisito o áudio, sim. Então vamos arrumando aqui. Deixei bem alto. Hoje é o nosso primeiro dia com o Note novo, então. Né? Vai vindo aí, Luiz. O pessoal tá falando aqui que tá sem som. A gente vai arrumando esses problemas. Acho que agora foi, hein? Agora foi, agora foi, hein? Agora foi. É, Luiz. Beleza. Não, 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 não. Não faz mal, não. Aliás, Panetone já jogou muito com a Valkyrie? É isso? Já. Eu tô, inclusive, tentando fazer um vídeo pra sexta-feira agora, que toda sexta-feira tem vídeo meu de Rainbow Six no canal, né? No canal do Panetone. Só que eu tô ainda querendo jogar mais com ela pra pegar melhor o jeito. Eu já tenho alguns vídeos muito bons com ela, mas eu quero pegar mais. Se eu não conseguir fazer um vídeo legal dela até sexta, eu vou soltar um vídeo de eu treinando com outros operadores. Cadê o cara? Ali, olha só. Toma. Meu Deus, ele voou. Voou. Ah, aqui não tem, cara. Com o mouse teclado é outra coisa, gente. Tá certo. Alguém já pegou as câmeras da Valkyrie sem ser com IQ? Sem ser com IQ já? Ah, acontece. Não, às vezes dá pra ver. Quando você tá olhando por ela, fica azul a câmera, né? Aí fica fácil de você ver. Mas quando não tá, tá desativado, é mais difícil. O Halogax tá perguntando aqui. Qual que é o preço desse notebook, você sabe? R$ 25 mil, mais ou menos. Mais ou menos. Esse aqui é o top de linha. Esse aqui é o top de linha da MSI, claro. Tem uns outros mais em conta, que também funcionam muito bem. Mas, galera, esse aqui tem duas placas de vídeo, cara. Duas placas de vídeo. Ele tem dois SSDs que trabalham em conjunto. É absurdo. É absurdo. Ó, a galera tá aqui falando, mãe, tô na Azubu. KKKKK. Ahá. Tá assim. Pessoal, se vocês quiserem jogar também aqui, pra gente já falou que... Só mandar aí o teu nick, que a gente... Manda bala. Manda bala. A gente coloca aqui no esquadrão. É bem bacana. Ó, eu separei aqui rodadas de Woody Rather e também de... Se você aparta o botão, que é uma brincadeira nova do Freestyle. Caraca. Olha só. Quantas brincadeiras, hein, Haru? Muitas brincadeiras. Funciona assim. Tem o botão vermelho. Certo. Você aperta pra que alguma coisa aconteça. Tem uma coisa boa, mas... Outra coisa ruim que acontece. Você apertando o botão. Tá. Muito bem. Ó, primeira coisa. Se você apertaria o botão, se a sua mira no Rainbow Six ficasse tão boa quanto qualquer bot, mas você só pode jogar 10 minutos por dia. Aperta ou não? Não. Não. Não aperta? Não, porque eu já jogo bem. Ah, meu Deus. Não, tô brincando. Não joga também assim, não. Eu tô no casalzinho, gente. Mas o casalzinho é legal também. Olha só. Ó, que beleza. Ó, e o Bom Dia Chocolate Quente perguntou pra gente se a gente prefere entre RPG e plataforma. Qual? Eu prefiro RPG. Também, também. Depende do que eles. Pra mim é bem geral, cara. Por exemplo, eu sou muito fã da Nintendo. Galera sabe. Eu adoro jogos da Nintendo. Mas os jogos do Mario, de plataforma, não são os meus prediletos. Não curto tanto. Prefiro mais Zelda. Prefiro jogos um pouco mais de aventura, um pouco mais de estratégia. Mas, cara, os meus jogos prediletos da vida geralmente envolvem RPG. Então, por exemplo, sei lá, Skyrim, The Witcher. São jogos grandes que demandam tempo, demandam estratégia. Eu gosto de Fire Emblem. Fire Emblem, eu sou muito fã. Então, é... É, agora que deu uma aumentada aí no Fire Emblem. Também, também. Não, mas eu sempre joguei Fire Emblem. Mas agora, tô jogando muito agora o... O... O Fates. Nossa, tô apaixonado, cara. É, bem bacana mesmo. Ó, já vou colocar a minha barreira aqui, ó. Vamos lá. O que eu gosto do meu personagem aqui é que eu posso ficar... Ah, a Ashe vai ficar aí. Então, deixa eu dar um rolê pra cá. Sim. A galera sabe que a gente tá em live aqui. Eles vão jogar sério, hein? Quero ver, quero ver. Ah, tem que jogar sério mesmo. Tem que brincar, é isso aí. Vamos lá, vamos dar um rolê. Bora lá. O legal de jogar com o Barba Negra é justamente... Eu falo Barba Negra em português, tá, gente? Porque eu sou íntimo dele já. É, eu acho legal. É uma das poucas traduções dos operadores que fica bacana. É. Eu gosto de jogar assim, eu fico primeiro na janela, dou aquela brincadinha, fico atrapalhando os caras. O problema é que como estão lá embaixo, é mais difícil acertar geral. Montanha é interessante também. Como assim? O quê? É, eu tava pensando nas traduções dos nomes dos operadores. É melhor que Montagne. É, com certeza. E tem muita gente que fala Montagne, né? Vim, vir, joguei e já tá falando pra você colocar ele no esquadrão dele. Beleza, Marcelão. Já tô adicionando aí, cara. Bora lá. Espera acabar a minha partida aqui. Que a gente vai só... Ah, esse você já tem, né? A gente vai ficando brother. Não, Marcelão é meu amigo, né, cara? E aí das lives do BTV, olha que bacana. Marcelão é meu amigo meu. Tá certo, tá certo. Já vou descer aqui. Vamos lá, pessoal. Ai, não! O que que você fez, amigo? O cara jogou uma... O termite... Ih, mataram ele. É, ele tá dando bobeira, jogando press, a gente não devia. Onde é que foi isso? Tá certo. Ó, tem uma nova de... Se você aperta o botão ou não, hein? Peraí, peraí, aguenta aí. Momentos de concentração, momento de concentração. Tem um cara... Tem um cara... Ali. Já foi. Já foi. Olha só... Nossa, mas isso é muito apelão. O cara já tava morto, chutando o cachorro aí. Aguenta aí, aguenta aí. O Florentone tá concentrado. Concentração, concentração. O bom do Blackbeard é isso aqui também, cara. Deixa eu chegar lá. Pã, pã, pã... O legal é as entradas com o controle, você jamais vai conseguir fazer isso. Peraí, 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 peraí. Pronto mesmo. Ah, mas é outra... Cara, é outra coisa, gente. É outra coisa. O time todo aqui já... Nossa, foi coisa linda. Coisa linda jogar assim. Dá uma raivinha porque é muito rápido, né? É rápido. Você mal dá tempo de... É muito rápido. Muito bom. Pra ver, né? Defender agora. Vamos ver. Eu vou deixar o... Eu vou pegar o Tachanka. Não, eu não vou pegar o Tachanka. Eu quero mostrar mais a Valkyria. Vamos lá. É, aliás, os operadores não tiveram tanto destaque ainda no BTV. Mas eu acho até interessante a gente parar pra reforçar quais são as habilidades, o que faz de novo, o que tem de legal. É bom. Pra pessoa que eventualmente não assistiu a nossa live, que foi específica pra isso, a gente fez um Mesa Redonda bem legal. Que, aliás, teremos esse Mesa Redonda mais vezes. Mais vezes, galera. Vocês que gostaram bastante... Ó, o Dan Sujão aí. Salve, Luiz. Salve, Haru. Salve. Só que ele escreveu Luiz com Z. Mas tudo bem, tá valendo. A gente teve uma live muito legal com o Zigueira e com o Itacti, que são dois jogadores profissionais de Rainbow Six. Amigão, ele tá brincando com as panelas, gente. Olha lá. Ele nem colocou... O que o cara tá fazendo, velho? Tá todo mundo assistindo, cara. Bota o negócio no chão, amigo. Caraca. Fazer um zovo aqui. Ai, gente. Fala sério. Só falar que tá no BTV que a galera começa a zoar. Deixa eu colocar as câmeras. Uma das câmeras eu vou colocar aqui. Quer ver? Aqui é bom. Porque aí eu consigo ver dois lugares. Tá vendo em L? É sempre bom colocar em lugar que tem L. Porra, porra, carrinho. Tá bom. Então aqui, por exemplo, é um lugar legal, ó. Você consegue enxergar ali e você enxerga aqui também, entendeu? Enfim, eu tava falando do Mesa Redonda, galera, que a gente fez com o Zigueira. A gente vai fazer mais Mesas Redondas em breve, viu? Sobre Rainbow Six, pra explicar melhor o jogo pra vocês e tudo mais. Deixa eu voltar lá, porque eu já tô bem longe do objetivo. Lá deu, galera. Deixa eu colocar aqui. Blindagem. Aliás, o Rodrigo Souza tá falando que o que deixou ele triste com a Valkyrie é não poder esconder a câmera e jogar em terceira pessoa. Como é que é? Ah, entendi. Não, dele colocar a câmera e continuar jogando em terceira pessoa olhando as câmeras. Entendi. Uma coisa que eu gosto de fazer com a Valkyrie é isso aqui, ó. Por exemplo, eu boto uma câmera aqui, aí eu fico deitado aqui. Aí eu acesso a câmera dela e fico olhando. O cara não me vê. Se ele vier de lá, ele não me vê. Eu tô vendo ele. Aí na hora que eu vejo ele entrando, eu já saio, eu levanto e... Tô. Eu já fiz isso em alguns vídeos, eu vou mostrar no meu canal depois. Mas é bem legal, é uma outra estratégia bacana de se usar Valkyrie. Olha só. Agora só preciso ficar esperto. Mil dicas aqui de Rainbow. É interessante também a gente fazer uma live com dicas especiais. Nossa, o nosso amigo matou dois já. Onde é que ele matou? Ah, ele tá ali, ó. Naquele canto. Uhum. Não sabemos onde o pessoal está. Ó, matou mais um. Caraca, ó. Deixa pra mim também, amigo. Deixa pra mim também, olha só. Porra. Ah, morreu um amigo nosso ali, hein. Ali da frente. Fica ligado. Olá. Ó, Frost. Dá licença. Olá, o BR-121. Tá perguntando se a gente pudesse criar um mapa pra Rainbow Six, como seria? Um mapa pra Rainbow Six? Acho que o mais interessante é um tema, né? Ah, um lugar, sei lá. Um lugar. Ah, o cara morreu. Ah, o cara morreu. No campo de laser tag, já pensou? Né? Aliás, o que combina mais com o Rainbow do que o... Ganhamos. Não fiz nada nessa partida, gente. Eu só fiquei assistindo. Ganhamos. Como seria teu campo de Rainbow Six? Meu campo de Rainbow Six? Ó, Luiz, vê se meu... Vai ficar muito alto aqui, se eu aumentar o som. Dá uma olhada aí. Fica. Aparece muito no meu áudio? Vê se eu não tá com uma contata, o cabo do Splitter. Tá dando problema? É, não tão lindo. Chilli point. Esse aí. Vê aí. Eu vou pôr uns dois. Vê aí se vai. Tá, que agora ele não tá fazendo o som. Ó, eu vou voltar pro menu. Eu vou chamar o Marcelo, que tava aí nos comentários e pediu pra eu chamar ele. Bora lá. Se você quer jogar também, não perca tempo. Ó, o Patife tá online, o Drizzy tá online, o Ratão tá online. Na geral. O Jovem Nerd tá aqui, ó. Ah, deixa eu chamar o Marcelo. O Zigueira tá aqui também jogando, o Retalha tá ausente. Galera, a galera tá... Chamando a galera. Exato. Pessoal, se vocês quiserem jogar, avisa aí a Haru. Demorou, tô de olho aqui no chat. Vocês podem me adicionar no Uplay, eu sou o Panetone no Uplay, dois tês e um no final. Me fala qual que é o nick, eu te adiciono e eu já te chamo aqui pro jogo, entendeu? Quem fez aquela pergunta foi a Seiden também. Que pergunta não? Ah, do mapa? É. Ah, o meu mapa, cara, ele seria... Deixa eu pensar num lugar legal. Seria legal se tivesse dentro de um... Deixa eu pensar. Eu quero dar uma resposta legal. Você pensou num barco, tipo, do Capitão Phillips? Cheio de container. Então, é porque... É, mas aqui já tem o canal e já tem o próprio iate. Eu queria fugir um pouco desse tema. Do tema marítimo, né? Avião já tem, o que é legal também, o avião. Eu ia fugir do tema marítimo, a mapa é Atlântida, tá ligado? Seria legal se o avião também voasse, né? Tipo, enfim. Aqueles aviões de gravidade zero, assim, tipo, que começam a voar todo mundo. Ia ser da hora, cara. Ia ser da hora. Tô tentando convidar o Marcelo aqui. O Marcelo não entra. Marcelo, se demorar mais de um minuto aqui, não dá, né, velho? Deixa eu mandar uma mensagem aqui. Opa, a gente te chama aí. Pra quem, ó. Aumenta mais o volume no jogo. Mais? Não, mas deixa no máximo. Se eu cortava aqui. Aí. Tá no máximo. Agora sim. Agora tá power no som. Show de bola. Ó, o Igor SNF, pediu pra adicionar ele na Uplay, é Mentos com Z. Mentos com Z. Mentos com Z. Vamos lá. Isso aí. Mentos com Z, vamos procurar. É muita gente aqui, cara. Calma aí, uma hora conseguimos, hein? Sem problema, sem problema. Então, essa aí é pra você que tá assistindo, que tá esperando aí a gente conseguir configurar o negócio. Ó. Ó, tem um panetone com E no final aqui. A galera já tá, olha só, cara. Foi assim que eu perdi meu e-mail, sabia? Sério? Eu só tinha o e-mail da Microsoft. E aí o Melody, eu falei, ah, vou fazer um e-mail. Tinha todas as Claudias Andriolas possíveis. E aí o meu é zoado hoje. Ó, o Mentos aí não chegou, hein, rapaz. Não chegou nada aqui pra mim, não. É, eu vou colocar Mentos com Z no final? Mentos com Z. Isso aí, isso aí. Ah, sim, Mentos. Ó. Não acha. Não achou? Não. Puxa vida. Acho que ele não mandou pra mim, não. É porque às vezes ele fala, ah, me adiciona aí, Mentos, só que ele não me mandou o invite, entendeu? É, aí tem que mandar o invite. Qual que é o teu nome, teu nick? Panetone, gente. Com dois t's e no final. Dois t's e no final, isso aí. Panetone. Tá certo. Bora lá. Acho que eu vou começar a próxima partida, que o Marcelão... Começa aí, começa aí. A gente dá um oi pra ele aqui. Ah, o Marcelo teve um erro de conexão, ele tá reconectando. Então, enquanto isso, vamos jogar mais um. Sem problema, bora lá. Não, enquanto tu tá procurando aqui, a gente conversa mais um pouco. Tá certo, tá certo. Tem mais um would rather aí. Você aperta o botão. Ó, se você apertar o botão, você vira o ser humano mais poderoso do universo. Porém, você nunca mais pode usar nenhuma roupa. Mas aí não diz se você é azul ou se você... Bem legal. Legal. Eu acho bem legal também. Animal. Sou o cara mais poderoso do mundo. Pra que roupa? Eu vou ditar as coisas, a tendência. Fala, galera, não. Agora todo mundo pelado. Agora todo mundo pelado. Tá certo. Quer dizer, só eu, homem pelado. É porque eu uso um poder pra dar aquele up. Né? Olha só. E aí, ó. Aí não vale. Aí não vale. Eu indico as pessoas que podem ficar sem roupa, entendeu? Já que eu sou o cara mais poderoso. Olha só. Que beleza. Acho que eu... O Luiz ia ficar de roupinha. Eu não ia poder tirar. Eu ia fazer um negócio meio místico, assim, que não precisa... Não precisa de roupa mesmo. Tá... É verdade. Tem isso também. Ó, você tá dando cheat. Isso aí é cheat. O seu também é cheat, ó. E é um cheat muito maior. Não é? Que isso, gente. O meu cheat é bem pequenininho. É tipo uma roupinha. Ó que cheat. Não, o meu é... Então, ó. Né? Tá cheatando muito. Ó, você aperta o botão. Você ganha a habilidade de sobreviver em ambientes hostis e se teleportar pra qualquer planeta que você quiser piscando os olhos. Mas, você só pode piscar pra aqueles planetas que você nunca esteve. Você não pode voltar pra Terra nunca mais. Nunca, nunca, não. Pra mim não daria certo. É, eu também não. Vai que você não encontra nada, assim, sabe? Eu quero ter o poder de teleporte, só que, tipo... Eu quero poder voltar pra onde eu... Né? Não, eu quero viajar pra onde eu quiser. É, e voltar. E voltar. Tipo, ah, vou lá pras pirâmides. É pá, tô lá. Ah, mas tem... É um planeta. Ah, é um planeta. Não, mas aí que tá. O meu sonho tá... Não, porque você falou assim, se fosse um lugar... Ah, por exemplo, sei lá, eu vou pra Nova York e volto. Eu não posso voltar pra Nova York. Uh-uh, nunca mais. E nem pra cá. Mas e se eu me teleportar pra sala do lado? Eu já não vou estar no mesmo lugar. Mas aí você nunca vai poder voltar pro estúdio, por exemplo. Mas eu posso voltar pro lado da rua. Acho que sim. A menos. Porque se a gente for levar isso ao pé da letra... É só o espaço em que você tá ocupando. Então, dois centímetros pro lado poderia. Então, é isso que eu tô falando, a sala do lado ou... Sim. Ah, então tá bom. Então, eu gostaria. Eu gostaria, é só você, né? Tem vários lugares, pô. Tem um monte de espaço, sou um cara pequeno, tá de boa. Pra ver, né? Ó, pode colocar aí, Luiz. Já estamos... Eita, eu... Bora lá? Eu tô sem personagem, gente? É porque tá no segundo round já. Ah, eu vou de recruta. Espero que não tenha a regra do recruta aqui, minha gente. Né? Esse nosso amigo aqui, o WKS Black WD, não sei o quê. Ah, tá mandando um salve, salve. Ele tá com o PC da Xuxa, ó. Ela tá carregando até agora. Galera, uma dúvida. Pra vocês saberem quem tá fazendo demorar a conexão, você vê aqui, ó. Carregamento finalizado, carregamento finalizado, carregamento finalizado. Carregando. Esse cara, ou ele tá capturando e tá deixando o PC sobrecarregado e por isso que tá demorando, porque o jogo tem que ser carregado pra todo mundo. Então, enquanto o cara não consegue processar aquele jogo, não adianta. Vai ficar carregando e ninguém consegue jogar. Aliás, uma coisa interessante aqui. O Maurício Silva tá falando um pouco sobre os bugs de pessoas que não fizeram nada de errado no jogo. Ah. Isso tem acontecido muito, verdade? Como é que é? Qual que é a explicação do cara? Não, não. Ele tá pedindo pra gente falar um pouquinho sobre. O quê? Dando uma abertura pra gente falar um pouquinho sobre os pessoas que estão jogando ali, numa boa, se divertindo, que eventualmente são banidos do jogo. Não. Isso tá acontecendo? É uma coisa pra gente... Galera, o ban, ele tem um critério bem sério. Se você é banido pra sempre do jogo, é porque realmente houve aí... Não, eu acredito que ele não quis dizer banido pra sempre, mas, por exemplo, o quicado da partida. Então, é, porque se você for quicado, significa que a maior parte das pessoas que quiseram te quicar, votaram pra quicar e você caiu. Isso acontece, cara. Assim, a minha dica é, faça amizade com pelo menos outras duas pessoas. Com certeza. Porque aí vocês já são maioria no grupo, entendeu? Isso é o que acontece, geralmente, né? As pessoas vão jogar, já tem a maioria eleita ali, né? Do outro lado, e os caras querem te quicar de alguma razão. Infelizmente, isso pode acontecer, porque é a maior parte das pessoas que tá querendo te quicar. Infelizmente, é muito difícil a gente poder medir isso daqui e falar, não, vocês estão expulsando ele de forma errada. Porque às vezes tem o cara que vem fazer gracinha, que não joga direito, e às vezes você não quer esse cara no seu grupo, você tem ali a opção de votar pra quicar, se vocês forem maioria, vocês podem fazer isso. Então é mais a questão de você, talvez, tentar jogar com... E pra pessoas conscientizar também. Vai jogar, joga direito, vai se divertir, ter um tempo legal aí, passar um tempo com seus amigos, fazer novas amizades, que esse é o intuito do jogo aí, no geral. Ó, galera, só uma coisa, eu entrei numa partida que tá 2x0 já, e provavelmente meu time vai perder. Ah, vai perder, não quero mais, é isso? Não, é porque o Marcelo falou que ele já deve estar se conectando, então eu vou sair dessa partida aqui, entendeu? Não é por nada não, não é por nada não, eu juro que não é por nada não, eu só vou sair pra adicionar ele, pra gente fazer um bem bolado aqui, entendeu? Olha só! E vou ver quem mais tá aqui online pra entrar também. Ó, e o Sidney Rodrigues tá falando que o Intact tá te chamando faz uns 10 minutos aí. Mas ele não tá no jogo, deixa eu ver, eu tenho ele aqui. Intact, Intact, Intact... Procura ele aí que tá procurando. O Intact não tá aqui, gente. Tá, o Intact tá aqui no chat, quer dizer? Não, então é isso. Ah, tá. É que ele mudou o nick, é, tá aqui, ele mudou o nick pra Dan, sujão. Tô chamando você também, Intact, vambora. Agora você acabou de zoar se ele queria jogar sozinho, dar uma... Não, vambora, vambora, tô chamando vocês aí, vamos esperar um pouco aí, que eu quero ser carregado aqui. Ih, olha só, hein. Quero ser carregado aqui no jogo, galera. Carregadíssimo! Vou virar mochila, o Marcelo vai me carregar... Bom, eu já carrego o Marcelo normalmente, né, gente, mas tudo bem. Ah, e o Intact carrega os dois. E o Intact carrega os dois, exatamente. Olha essa, que beleza, hein. Ó, próximo botãozinho aqui. Você ganha um trilhão de dólares, mas você tem que bolar um plano pra que todo mundo pense que você morreu. Pô, muito legal. Como é que é? Qual é o nosso? Nossa, melhor. Você ganha um trilhão de dólares se você conseguir bolar um plano pra que todo mundo pense que você morreu. Gente, melhor coisa. Melhor coisa. Você ganha dinheiro, ninguém deixa o saco. Não gosto muito, não, cara. Pra todo mundo pensar que você morreu? Ninguém pode saber, tipo, nem família, nada disso. Não, eu não ia gostar, não. Eu acho que não ia curtir, não. Por quê? O pessoal ia dar uma... Ia bater uma saudade? Ah, acho que sim. Pô, eu gosto das pessoas que estão à minha volta. Ah, que bonitinho. Não gostaria que as pessoas esquecessem de mim, é verdade. Não, não, eu não queria esquecer. Você morrer como herói. É, então, e você podia voltar como fantasma pra... Uuuuh, assim, imagina que louco. Tipo, o roteiro da Marvel, cara. Você morre como um herói, aí, tipo, você, tipo, ah, voltei, gente. Olha eu aqui, né? Entendi, entendi. Né? Eu tô tendo uma falha de conexão aqui com o Intact. Ele não tá conseguindo entrar na minha partida. Eu pedi pra eles me chamarem aqui, o Marcelo e o Intact, porque eles não tão conseguindo entrar na minha partida, porque eu acho que a minha conexão está... Está restrita. Está restrita. Então, talvez, eu vou ter que jogar sozinho essa, galera. É, tá dando erro aqui de conexão. Puxa vida. Pô, meus amigos. Eu queria ser carregado hoje. Eu juro que eu queria ser carregado. É, olha só. Não rolou. É, eu acho que eu vou ter que procurar pra uma partida e nós vamos jogar sozinho mesmo, galera. Mas tudo bem. Ah, eu tento achar a partida. Eu tento achar a partida. Eu vou trair numa partida com você. Eu tava com o Intact ali naquela hora. Então, tá aí, Marcelo e o Intact, fica de olho aí que eu tô entrando aqui no jogo. Como o meu Nath tá restrito aqui no BTV, isso pode ser o causador do problema. Mas tudo bem. Pelo menos dá pra jogar. Então, eu já tô procurando outra partida. É divertido. A gente fala um pouquinho mais sobre os novos operadores. Vamos que vamos. Isso é bem legal. Vamos que vamos. Aliás, se vocês pudessem comer só uma comida pro resto da vida... Pizza. Oxe! É, eu também. Fácil assim? Não, comida japonesa. Comida japonesa é uma boa. Pizza. Pizza? É que a pizza uma hora, cara... Pizza uma hora, deixa logo... Primeiro que você vai ser o cara mais obeso do mundo, né? Não, mas... Cara, eu tava vendo, eu tava vendo, que eu tomo uma mini dietinha, né? Aí eu tava vendo, cara... Mini dietinha! Tem uns suplementos desse tamanho. Uma pizza de... Um pedaço de uma pizza de catupiry tem, tipo, 300 calorias. Um pedaço. Eu como, geralmente, 5. Eu também. Caramba! Ou seja, são 1.500... 1.500 calorias? Sendo que, às vezes, num dia eu posso viver só com 2.000 calorias. Com uma pizza que eu comi. Cara, é tenso, velho. É meio deprimente falar isso, mas... Pizza é vida, né? Poxa! Pizza é vida, mas... Que triste! É complicado. É, então, de comida japonesa, você pode se entupir... Exato. Mais ou menos. Exato. E rola bem, né? Não, comida japonesa você pode comer um dia, por exemplo, só sashimi. Outro dia você pode grelhar esse salmão. Aí, no dia seguinte, você pode fazer um sushi, comer o arroz. Cara, a culinária japonesa é, né? É muito ampla, é um negócio muito amplo. Pizza é um negócio muito... É aquilo, massa. Mas a quantidade de gente que concorda com a pizza é absurda aqui, olha só. Não, a pizza é boa demais, gente. Um parêntese um pouquinho aqui. Qual que é a tela, o tamanho da tela desse notebook aí? Esse notebook tem 18 polegadas, galera. 18 polegadas. Meu, é gigante. Que beleza, hein? É absurdo isso aqui, o tamanho disso aqui. Então, enfim... Vamos voltar a falar de pizza. Voltar a falar de pizza? Falou em pizza, ó, a gente aparece. É um ritual de invocação aqui. Olha só. Ó, a bolinha, o... Opa! Quem? Ah, é o intacte aqui, o intacte TV? É o intacte TV. É o intacte. Ah, olha só, ele botou no temaki. Temaki, mas aí, de novo, tá jogando errado essa brincadeira. Tem que falar com a culinária japonesa, porque aí você engloba o temaki. Porque também tem um monte, é verdade, porque aí você poderia comer o sukiá todo dia. Sabe o que você podia falar, Luiz? Comida italiana. Engloba a pizza. Aí, uau! Entendeu? Pizza e massa e... Cara, vida, vida. Eu comeria macarrão todo dia. De boíssima. Lasanha, nhoque... Bom, galera, voltei aqui. Strogonoff é o quê? Strogonoff... É russo? Acho que é russo mesmo. Não, acho que não é russo não, véi. Eu achei o... Eu acho que é russo fake, assim. Naquele lá do Torá de Miolo, eles falam que eles iam comer o Strogonoff. E tem uma esquetezinha do Torá de Miolo, falecido do Torá de Miolo. Galera, ó, uma coisa. Eu tô de Blackbeard agora. O Blackbeard é o personagem, o Barba Negra, que tem a barreirinha. Então, geralmente, nesse mapa, a galera dá uma marotada. Eu vou tentar ir nas janelinhas ali e ficar enchendo o saco dos caras. Vocês vão ver aí o que eu vou fazer. Toda vez que você coloca a barreirinha, ele fica lento. Se eu tiro ela, eu fico rapidão, tá vendo? Eu fico bem mais rápido. O problema é que... É porque é tipo você correr com um guarda-chuva, né, gente? É, não é tão fácil. Isso não é aerodinâmico. Ó, eu tenho que olhar assim, não tem ninguém marotando. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou subir aqui, vamos ver se vai dar certo, hein? Aqui eu vou entrar no quarto dos beliches. Deixa eu só ver se tá aberto ali. Tá de boa. E vamos começar a brincar com a galera. Começar a brincar? Olha lá. Olha, mas já! Ih, não matou, não! Porra, não morreu? Não morreu! Caraca! Eu fui muito... Isso é impossível, isso. Olha, e o cara tá falando que é mentira, hein? Ah, mataram ele, mataram ele, mataram ele. Eu acabei de ver aqui no Wikipedia se o Ganaf é russo mesmo, cara. O Ganaf é russo? Ah, olha só! Caraca! Deve ser muito diferente do que a gente faz com ketchup e creme de leite, né? E o NoftX falou aqui também, cara. Mas já que eu liguei, é muito rápido! Você vê? Cara, eu deitei o cara, mas ele não sei como. A perna dele sempre tava fora de mim, mas beleza, meu time ganhou. Muito bom. A galera tá dando uma polemizada ali no chat. Galera, não briguem, não briguem, não briguem. Somos amigos, somos amigos. Não faz assim, não briguem, quero mais amor nisso. É, o pessoal meio na brabeza aí. É que o Jaguar matou quatro, velho. Qual é o problema? Ele é bom. Acontece. Tô acusando ele. Aí, galera, isso aqui é um negócio bom de falar. É, então, foi onde a gente quase entrou no... O assunto... Tem um assunto agora que tá em evidência, que são os hacks. Hacks acontecem nos jogos de PC, é comum isso acontecer. As empresas até hoje brigam pra conseguir ter um anti-hack legal, pra conseguir banir os jogadores que usam hack, mas sempre vaza alguma coisa ou outra. Isso é muito difícil de mudar, né? Mas a Ubisoft, claro, continua se empenhando bastante pra isso. O problema é que quando começa a ter muito papo sobre hack, qualquer coisa é motivo de hack. Nossa, quase... Quase que eu matei o cara. É, então, muitas vezes o cara jogou muito, porque ele tá jogando em grupo e aí tão falando pro cara onde é que tá a pessoa. O cara acaba varando a parede, o cara é bom. E o pessoal começa a xingar falando que, pô, o cara tá usando hack. E começa esse negócio que não é legal. De todo mundo achar que o cara tá realmente usando de um artifício irregular, né? Eita, tem algum carrinho aqui, gente. Deixa eu checar o chão. Onde é que tá o cara? Vamos ver. Ih, vamos proteger aqui. Colocando lá. Pode continuar dos hacks, que é muito interessante. Não é isso, galera. Então, eu acho que tem dois lados. Tem o lado da Ubisoft e tem o lado dos jogadores. Eu acho que todo mundo tem que também começar a evitar de usar hack, de banir as pessoas. Não banir necessariamente, banir da vida, mas, tipo, realmente conscientizar as outras pessoas de que, pô, não é um ato legal. Você tá gastando seu tempo pra estragar a diversão de outras pessoas. Então, é complicado. Opa, tá aqui também tem que reforçar. Agora, do Zoom Incô, você tá no jogo, galera. Espera um pouquinho. Sim, sim, sim. Fica tranquilo, fica tranquilo. Mas é o que o pessoal mais pediu aí pra gente conversar. E, poxa, é bem interessante. Vocês escutem o posicionamento da gente também? Porque ninguém quer que o jogo seja estragado de fato. Exatamente, exatamente. Então, o pessoal, o Rato Borrachudo e o Patife vão soltar um vídeo hoje, lá pelas nove horas, explicando um pouco mais tudo o que aconteceu. Vocês vão entender um pouco mais da história. Não é isso exatamente que as pessoas estão pensando que aconteceu. Enfim, tudo vai ser resolvido. Não se preocupem. Cara, quer saber? Eu vou marotar. Bora? Eu vou marotar. Vamos lá. Bota a cabeça pra fora. Que isso? Que isso, velho? Eu não tava falando nada de errado. A maldade tá nos olhos de vocês ali, nos ouvidos de vocês. Ó, tá. Abriram ali, tá vendo? Joga uma câmera. Ó, Pedro Santana. Tá, cara, dói, fora. Tá perguntando o Assassin's Creed que estão sorteando. Só porque eu vi a câmera, Luiz. Puta que pariu, velho. Não vou mais te ouvir. O Assassin's que a gente tá sorteando é pra PS4, hein? Mas, ó, não perde tempo. Vai lá, participa do sorteio. Tá bem legal. No Assassin's Creed Chronicles, Índia. Para PS4, hein, galera? Para PS4. Isso aí. Estou colando também o link que está na descrição do YouTube. Em todas as outras plataformas também. Nós estamos ao vivo agora no Facebook, no YouTube, no Twitch e na Zubo. Olha só que beleza. Gente, olha como essa câmera que eu pus é legal, cara. Ela vem em L, tá vendo? Eu já tô marcando o cara, ó. Perdemos. Droga, só porque eu tava marcando o cara. Mas eu tava marcando ele. Essas câmeras, elas são fantásticas. Pena que o nosso amigo não viu que, né, eu marquei o cara do lado dele e ele não viu. Mas tudo bem. Vamos que vamos. Ó, tem uma galera me adicionando, ô, Haru, aqui, querendo ser meu amigo. Vê se eles estão realmente aí. Então, eles não estão... Faz um tempinho que o pessoal não tá falando nada aqui dos nicks. Pessoal, me adiciona aí o play, mas avisa quem quiser jogar comigo, né? O último que falou foi o Roger Albino, que ele tem o nick de T4F traço unicórnio. O Deia 4, o Liv falou aqui também, é... CZY Carlos HG. Que como a minha conexão hoje tá restrita, gente, tá difícil de adicionar pessoas pra jogar aqui. Sim, sim, mas hoje é o nosso primeiro dia aí com o PC supertonado. Nosso lindo notebook. E a gente vai arrumando isso aí eventualmente, tudo bem? Isso aí, minha gente. Vamos que vamos, vamos que vamos. Panetone, eu vou descer, hein, galera. Vou descer. Ver se os caras estão aqui embaixo. E, ó, o Leandrão tá perguntando quando que chega a nova operação do Rainbow Six. Peraí, deixa eu avisar os caras que tá aí embaixo. Galera, nova expansão, ela tá programada desde o início do ano pra julho, mais ou menos, tá? Mais ou menos julho. Pode ser um pouco antes? Pode ser um pouco depois? Mas vão ser operadores brasileiros, dois novos operadores brasileiros, um mapa brasileiro. E eles chegam mais ou menos aí em julho. Existe um easter egg. Eu ia falar disso agora. Na nova fase aqui do Rainbow Six. Bem legal. Se você quiser, mostra ali depois. Eu vou mostrar, vou mostrar. Se a gente chegar na fase lá, eu mostro. Se não, depois eu faço um negócio fake aqui e mostro pra galera o que tá todo mundo falando na internet, que é bem legal. É bem legal, o pessoal vai ver aí. Só que agora a Panetone vai se concentrar. Quero jogar bem aqui, quero jogar bem. Deixa, deixa o Termite, deixa o Termite. É, Termite. Minha preocupação são os caras que marotam ali, ó. É só ficar de olho. Tem um lugar que eu adoro fazer aqui. Deixa eu destruir a câmera ali. Tem um lugarzinho aqui que é bem legal. que a galera fica. Eu já vi muitos ProPlayers usando esse pixel aqui, ó. Nossa. Esse pixel é muito legal. Você enxerga todo mundo que tá ali. Se o cara dá uma marotada, você já pega ele aqui. Pô, nosso Termite já morreu. O cara mais importante do time já morreu. Aí dificulta, né, galera? Vamos lá. Sem ninguém. Ó, arma só pau. Peraí, peraí, peraí. O Juvenal Zecaras tá perguntando cadê o controle do Panetone. Panetone hoje tá de... Ô, os caras já vão matar os inimigos, cara? Que isso? Me espera, me espera, me espera, me espera, me espera. Eu vou ter que ajudar o Montanha ali. Vamos lá dar um help, trabalho em equipe, isso aí. Vem Montanha, vem Montanha. O cara tá aqui, ó. Deu as costas. Ah, olha só. Pronto. Não, o cara deu as costas, foi recarregar. Nem viu. Sai, sai. Mas é muito rápido. Só no hipfire, só no hipfire. E é bom também, porque você pega o cara assim de frente, como você tem uma proteção na sua cabeça, a primeira coisa que o cara vai fazer é tirar no seu peito, mais ou menos. É a primeira reação do cara. E aí você já tem uma proteção boa ali. É bem interessante. Será que dá pra gente dar uma olhada no easter egg agora? Não, não. Bem legal. Vamos terminar a partida. Depois a gente vai lá. Bem legal, bem legal. Por enquanto. Panetone tá ganhando, tá com o time ganhando. Então vamos lá. É, reza a lenda aqui, o Dark Paiva tá contando que ele olhou a data no calendário ali, a gente vai ver tudo direitinho. O pessoal já tá falando aqui no chat que segundo essa data aí, é 30 de julho, mas é mais ou menos por aí. É bem bacana. Galera, time de desenvolvimento, claro, eles querem entregar na data que eles combinam, mas tem uma série de problemas que acontecem no desenvolvimento também. Às vezes pode ser que não seja exatamente em julho, pode ser um pouco antes, um pouco depois, como eu já falei. Deixa eu pôr aqui as câmeras, ó. Opa! Porra! Caramba, olha só! Já foi, já foi. Destruí quase a casa toda. Mas, é um negócio parecido com quando você encontra baratas de verdade, assim, né? É tipo isso. Destrói a casa inteira, mas eu matei. Tipo isso. Tudo bem, tudo bem. Olha só. Preciso pegar lá um negócio. O João Gamer tá perguntando aqui se o mapa será na favela, o próximo mapa aí da Operação Brasileira. A gente não sabe. Nós não vimos ainda. Vai ser uma surpresa para todos nós. Assim como foi o Dustline também. É... Eu já sei. Mas, é... Eles já sabem? A gente não sabe. A gente é patente de baixo. Mas... Eu, inclusive, já joguei lá. Não, brincadeira, gente. Tá de brincadeira? Não, não. Tá zoando. Olha só. Já imaginou? Deixando a galera com um gostinho aqui apenas. Seria muito da hora, né? Rolou uma inveja. Mas, quem sabe uma hora aí, né? Deixa eu fechar aqui. Olha, galera. Agora eu preciso me concentrar. O Padetone quer ganhar, gente. Ganhar. Essa aí. O Eminem ali numa boinha. Tem um cara no telhado. Vou esperar eles aqui. Olha só, escutando os passinhos ali de cima. Tá tirando embaixo? Não, ele tem... Olha, o cara tá aqui, ó. Dura que eu tô com de 12? Ah, opa. Não tem alcance. Dá um nervoso, né? Deixa eu olhar a câmera. Olha, tem um cara lá embaixo. O pessoal tá pedindo pra aumentar o sumo do jogo, hein, Luiz? Uhum. Já mataram o inimigo aí. Opa, opa. Não, meu. Os caras matam geral, velho. Deixa eu matar também. Caraca. Ô, dó. Justo hoje que você tá de... De nosso teclado. Não consigo fazer nada aqui no jogo. Vou arrumar só um laserzinho ali. O Palmo Rogui é nosso time. O Vinícius de Freitas Oliveira tá falando que mandou um invite aqui pro Panetone. O nick dele é Toledo.VNS. A gente vê depois ali. Já vamos ver, Toledo. Segura. Aqui, de novo, hoje com a Nath restrita fica mais difícil. Uhum. Não, mas a gente dá um jeitinho aí depois, daqui a pouco. Em outras lives já fica tudo arrumadinho. A gente dá um jeito aqui. Hoje é a nossa estreia. Tem um cara... Deixa eu pensar onde ele tá. Já mataram ele. Não, mataram o amigo nosso. Ó. Arthur N.V. Ele tá falando aqui pra gente chamar alguns youtubers pra jogar com a gente. É... A gente tentou no momento, mas não rolou. Só que... Estamos fazendo aí essa live em especial com a comunidade. Aí essa é a hora de você mandar uma pergunta. De você mandar uma piada. Mandar um meme aqui pra gente. Que eu tô de olho no chat. Hoje a live inteira. E amanhã nós teremos The Galvão jogando com a gente, Rainbow Six, que vai ser muito legal também. Ela vem aqui, ou... Ela vem aqui. Ah, a gente pode fazer no PC também. Isso é bem legal. Olha que bacana. Só que alguém vai ter que estar no controle. É. Aí já não sei se é tão legal, né? Mas a gente... Lado oposto. Lado oposto do meu. Cara, eu não sei onde é o lado oposto do seu. Pera aí, gente. Deixa eu... Aí. Nossa. Ai, ai, ai. A gente ficar falando aqui... Eu não tô lendo nem o que os caras tão falando. O cara, ó. Meu Deus, cara. VSF. Foi mal, gente. Mais amor, gente. O pessoal tá jogando muito sério hoje, né? Tô... Tô na live aqui. Eu não tô lendo. Não. Não tô lendo. Não estou lendo. Me desculpa. Fica bravo, não. Fica bravo, não. Manda uma carinha triste. Não, mais amor, mais amor. Olha o teu sotaque da Bahia, sem querer. Mais amor, mais amor, gente. Mais amor. Ó, o Arthur Francisco tá perguntando como ele faz pra jogar com a gente. Eu coloco. E você tem que aí mandar um invite pro Panetone. E depois que você mandar esse invite aí, a gente procura aceitar. Hoje a net tá restrita, mas a gente dá um jeitinho. Exatamente. Exatamente. Pô, a galera gosta de rolar uns xingamentos aqui na live. Muito chateado com essas pessoas. Vamos lá, vamos ver onde eles estão. Deixa eu descer aqui. Olha só. Embaixo eles não estão. Onde será que está? Embaixo não é. Eu tenho que colocar o E com H. Eu odeio fazer isso, mas é porque eu não tô achando o acento aqui do teclado. Acabei de pegar esse computador aqui da MSI. Ah, tá lá em cima. Olha só. Eu vou deixar mais pro meio ali. Opa, opa. Deixar aqui no corredor. Vamos que vamos, galera. Ó, o Andrei Reboot tá perguntando de quais jogos a gente faz stream. Bom, nós somos aí o canal da Ubisoft Brasil. Estamos no canal da Ubisoft. Então, os nossos jogos são, em grande maioria, os lançamentos aqui da Ubisoft mesmo. Agora, a gente tá jogando mais o Rainbow. Bacana. A gente tem expansões novas que estão saindo. Um jogo bem legal que a gente tá jogando agora, nesse momento. Se você entrou na live aí e caiu de paraquedas, não sabe muito bem onde você tá. Nós estamos jogando Rainbow Six. A gente faz também The Division, que é um dos lançamentos da Ubisoft. Bem legal também. A gente faz Trackmania. Bem bacana. Nós fazemos também... Faremos, aliás, também o Hungry Shark, que é um amorzinho. Um dos jogos mobile que eu mais gosto no momento. Mas, eventualmente, aí nós poderíamos fazer de Assassin's Creed. Quem sabe no futuro aí de Watch Dogs. Talvez, quem sabe. Bem legal. Me deram a ideia aqui também de fazer alguns jogos de... Antigos. Vintage. Vintage. Tipo, Prince of Persia, assim? É, eu acho bem legal. Eu curtiria. Joguei bastante Prince of Persia. A gente fez aí, faz pouco tempo, uma com o Rayman. Foi bem legal. O cara quase me cegou. Ah, ele feriu o refém. Com o Sr. Wilson. O nosso amigo feriu o refém, cara. Mas... Pô, amigo. Perto. Aí ferrou. Tinha um cara lá no Obeliche. Me matou. Eu não vi ele lá da câmera, cara. Olha que louco ele me viu. Olha. Ele não tava nem muito longe. Alguém do nosso time jogou uma granada ou atirou e feriu o refém. A gente vai perder essa porque machucaram o refém. Olha lá. Foi o Lucas Biazzacotti. Pô, amigo. Assim fica difícil, né? É, deu uma escorregada aí. É, deu uma escorregadinha. Acontece, acontece. Será que eu consigo agora chamar a galera? Será que eu consigo chamar agora a galera? Vamos tentar, vamos tentar. Olha, tenho aqui falando o Ezio 0130, 01330. O que que ele tá falando? Pai adicionar ele. Qual que é o nome dele? Ezio 0130. Manda aí o... Manda o invite, manda o invite. Fala qual que são vocês. Exato, gente. Ó, o SHPZ-DRADX. Gente, aí fica difícil, hein? Faça um link mais simples também. É, link mais simples. Ó, vê se o Mentos tá aí. Mentos é fácil. Mentos com Z. Tô procurando aqui, gente. Tô achando ninguém aqui, não. Ixi. Ó, e o Togalego, que é Togalego com TH. Vê se rola. Ele tá na Twitch aí, bem bacana. Tem um nick bom aqui, Zé dos Tiros. Zé dos Tiros é um nick ótimo, adorei. Por isso que eu gosto de nome assim. Porque é o Ezio 01. É. Esse aqui. Vamos aceitar. Aceitei o Ezio ali. E esse me chamou. Quem mais? Quem mais? Quem mais? Quem mais? Quem mais? Mentos, mentos. Esse Batatalize aqui. Batatalize. Batatalize. Isso é muito chique. Ó, o Mentos aqui. Mentos, Mentos. Grande Mentos. Ó, e o Dishonored93 tá perguntando quando sai o novo Assassins. Ó, na verdade, a gente sabe quando que sai o filme de Assassins, né? Que sai no dia 21 de dezembro. Aí vai ser bem legal. Mas, mas, se você tem iOS ou Android, aliás, pra Android, sai o Assassin's Creed Identity amanhã. Isso sai hoje. Sai hoje, sai hoje. Hoje sai o Assassin's Creed Identity. O Marcelo me convidou aqui, mas provavelmente vai dar erro. Quer ver? Ó, eu vou tentar entrar. Aí ele provavelmente vai me fazer cair. Se isso acontecer, galera, é porque realmente não vai rolar pra jogar com vocês. Aí, ó. Então, eu vou ter que acabar jogando mesmo, sozinho, sem vocês. Uma pena. Mas não tem problema. A gente arruma isso pra próxima live e você vai poder participar, vai poder vir aqui. Vir aqui? Não, não exatamente, né? Mas, jogar junto aí com o Panetone no Rainbow Six. A Haru tava falando do Assassin's Creed Identity, pessoal. O Assassin's Creed Identity é um jogo mobile da série Assassin's Creed. Então, já saiu pra iOS. Quem tem aí os iPhones da vida pode já jogar. Tem pra, acho que, funciona pro iPad também. E você que agora usa Android, certo? Hoje saiu o Assassin's Creed Identity no Google Play lá. Você pode baixar e é nóis. Ó lá, o cara tá falando, olá, Panetone fake. Olá. É, mas não é um fake, né? O pessoal às vezes pensa que você tá imitando aí e tal. Tem muita gente que acha que eu às vezes sou fake. O cara olha, ah, o cara só tem nível 85 só, porque, porra, joguei bastante. O cara acha que eu sou fake, entendeu? E aí eu também não jogo no ranqueado, então eu não tenho nenhuma medalhinha ali. Aí eu falo, beleza, eu sou fake mesmo, cara. É até mais tranquilo, porque é menos pressão pra mim. Não preciso jogar tão bem, entendeu? Beleza. Aí já aconteceu, tipo, do cara falou que eu sou fake. Aí eu tava gravando vídeo. Aí eu pego e publico o vídeo no meu canal. Aí o cara vê que eu não era fake. Já aconteceu com o cara. Ele comentou lá e falou, porra, era você mesmo, velho? Que isso? Parecendo um vídeo. Pra ver, né? Já sei, se for o Panetone, já sei. Ah, não deu pra ler o que o cara falou. Ele ia me zoar. O cara que tá aqui ia me zoar. Com certeza. É, vamos lá. Vamos que vamos, galera. Sempre que eu entro, a galera, pô, Panetone. Aí quando eu morro, pô, Panetone. É tudo pô, Panetone. Tudo é pô, Panetone. Ó, e o Danilo Shark 8 Brasil tá perguntando o que nós achamos do trailer da nova atualização do The Division. Ah, sim, o Conflict agora, né? Bem bacana, bem bacana. Porque agora, não sei se vocês conhecem, mas existe uma área bem próxima ao Central Park que é o Círculo de Colombo, o Colombo Circle, né? Que é tipo uma praça bem grande, uma rua assim, oval, que tem um monumento no meio, tem um shopping na frente, é bem conhecido pra quem conhece Nova York e vai, enfim, você vai ter uma nova incursão nesse local e também vão ter novos desafios no meio do jogo. Você vai encontrar, você vai poder eliminar, é... vai poder eliminar alguns inimigos novos e raros que vão aparecer no meio do mapa, isso vai ser bem legal. Tipo chefões. Tipo chefões, exatamente. Parecia os Elite do nada ali, sem aquele bando de gente em volta pra te atrapalhar. Exatamente, exatamente. E parece que vai rolar um negócio dos NPC que cortava a... a quardinha do... Ah, é, aí tem isso também, uma coisa que... teve gente que não gostou, teve gente que gostou, que agora na Dark Zone, quando você colocava os seus itens no helicóptero e o helicóptero, né, você já ficava tranquilo, pus o helicóptero, o helicóptero vai levar embora. Agora, você tem que ficar olhando ainda, porque a galera pode chegar e cortar a corda do helicóptero e pegar o item de volta. Os NPCs, né? Os NPCs. Não, não, os players, os players. Todo mundo, olha. É, Luiz. O Luiz deu até uma... Nossa, gente. Você acha que você tá tranquilo? É, real life agora, olha só. Tá certo. E pessoal, são quase 19 horas, então corre pra participar do sorteio. Você tem dois minutos pra participar do sorteio, hein? Bem legal. Hoje, a gente tem uma aqui de Assassin's Creed Chronicles India pra PS4. Corre lá, que eu estou colocando aqui também o sorteio nos chatos. Bem bacana. Vamos lá, hein? Quanto isso, concentração aqui no Rainbow Six. Matei, matei, matei. Pô, finalmente matei alguém aqui, né, cara? Pô, tá... Ah, o cara passou. Mostra a cabecinha, mostra a Valkyria. Aê, não, já foi, já foi. Mostra a cabecinha. Não, solta a arma dela ali. Putz. Ah, não vai sair agora. Mostra a cabecinha, mostra. Só esperandinho. Com o menos de tensão. Ai, meu Deus! É nessas horas que eu tenho vontade de explodir. É que eu não tenho outro explosivo, cara. Ó, Rafael Rico tá perguntando como que participa do sorteio. É só você clicar no link que tá na descrição ou nos links que eu colei no chat aqui agora e é mesmo. Entra lá, preenche o formulário, que é basicamente o seu nome e o seu e-mail pra poder te mandar o código, né? Entra lá e participe do sorteio. Já tá participando. Ah, cara, a Valkyria saiu dali, cara. Como é que ela fez isso, gente? É, jutsu. Caraca! O negócio é muito louco, ó. Pô, dá pra colocar. Já dá pra plantar, hein, Glass? Dá pra plantar ali já. Não tem ninguém aqui em cima. Opa, opa, opa. Porra, velho. Ó, Glass, planta. Planta B. Isso aí. Isso aí. Não tem ninguém aqui. Vou ficar olhando aqui a escada pra ficar tranquilo. Cuida aí, cuida aí. Tá certo. Ó, o Nickseed tá perguntando o que aconteceu com o Fiaspa, porque ele não conseguiu vir hoje. Mas, ó, nós remarcamos a live com o Fiaspa, hein? Ela vai ser no dia 3 de junho. Você não pode perder, vai ser bem legal. Hoje a gente não conseguiu entregar o jogo pra ele, na verdade. Ele teria que baixar aí, mas a internet não colaborou muito. Hoje choveu bastante também. Então, nós achamos melhor remarcar a live aí pra que a gente não se atrasasse, pra que você tivesse o tempo todo aí de live. Porra, por que esse Glass tá fazendo ali, cara? Tenta pegar o negócio do Rookie. Tá viajando, cara. Não, peraí. Aê, plantou. Finalmente, cara. Esperandinho aí, mas não tem atenção. Ui. Smoke. Garoto Curioso tá perguntando se aqui é pra PC. Não, aqui é pra PS4, de Assassin's Creed Chronicles India. Bora lá. Participa aí. Hum, tem cara aí embaixo. Aguenta aí, aguenta aí. Hum, C4. O pessoal tá pedindo easter egg, hein? Não vamos esquecer. O cara passou voando, cara. Mas eu acho que o nosso amigo vai matar. Boa. Ganhamos. O Glass demorou. Ele não deveria ter colocado embaixo. Se ele tivesse colocado o primeiro em cima, a gente só ficava esperando e ganhava o jogo. Ó, a Valkyria que eu quase matei tava ali embaixo quebrando o negócio. Boa, Timasso. Isso aí. Bora. Agora eu vou de Valkyria de novo. Vamos que vamos. A Paletone II, o cara que mais matou até agora. Mouse-teclado é outra coisa, né, gente? É outra coisa. O que a galera tá falando aqui? É que a reclamação é verdade, né? Tá certo. Vamos ver o que mais a galera tá falando. Galera, tem uma galera aqui que mandou convite. Eu vou aceitar vocês, mas a gente vai fazer mais lives pra chamar vocês, porque hoje, infelizmente, a nossa internet não dá pra boa. Olha, em todas as de Rainbow Six que a gente fizer aqui com o PC, vai ser mais fácil de você participar, vai ser bem legal. Pode mandar o seu convite. Aí eu tô pegando todos os nomes aqui, depois a gente só aceita vocês. E a hora que tiver em live, bom, você sabe que a gente entra nas lives. lives aí, de terça a sexta, às 18 horas, sempre assim. E você pode conferir a programação aí no canal Ubisoft Brasil, quando a gente vai jogar Rainbow. Duas carrinhas já foram, hein? Opa, o terceiro ali, ó. Ah. O terceiro foi. Vou botar aqui uma câmera. Vou botar uma câmera aqui. É um poder de onipresença, assim, muito incrível, né? Olha, uma coisa, eu vou fazer aqui, ó, e vou ficar agachadinho aqui atrás. Vamos ver se vai funcionar, hein? Olha a câmera. Olha ela! Ó, caralho, é o palentone mesmo. O cara tá falando agora. Acho que tá vindo a live. Opa. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vou ficar marotando aqui, porque vai que alguém aparece aqui? É, o Zé Mario tá demais, olha só. É, legal. Opa. Ouço tiros, mas é embaixo de mim, não é aqui. Acho que eles não vieram por aqui, hein? Deixa eu ver as outras câmeras. Tira, mas onde eles estão? Cara, essas câmeras são lindas, né? Ah, beleza, né? Até porque é coloridinho, né? Isso facilita, às vezes. É. Ó, os detectados. Ah, tem gente no telhado, hein? Isso pode ser um problema. Opa, opa. Um momento de tensão aqui. Será, será, será? Os caras fecharam tudo aqui. Aí ferra a minha vida. E agora, palentone? Esperar. Não, o que esperar? Eu não consigo. A mina entra em desespero, tá ligado? Não, esperar nada. É por isso que às vezes eu tenho tontura, me dá um sopa. Entendi. Com o Rainbow, com o Dead Vision dá também. Na verdade, dá mais com o Dead Vision, mas... Morreu a gente lá dentro, hein? Bem legal. Ó, Pablo Santos, ele perguntou se sorteia pra hoje. Sim. Nossa! 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 Cargado! Caramba! Que cagada no animal. Ferrou muito aqui, cara. Nossa, até esqueci o que eu tava falando. Como que aconteceu isso? Você viu, Luiz? Depois acusam de hack, cara. É isso que acontece às vezes. É, tem gente que é bom demais, né? Ó lá. Depois me acusa de hack. Só que eles levantaram o cara que eu deitei. Você não matou? Não, não. É porque é doze, né? Eu tô de longe. Não é a Frost, né? Não é a Frost. Aqui, ó. Vai pra esponja. Ai! Nossa! Nossa! Foi. Ele foi tentar me matar aqui na... De faquinha? De faquinha, se ferrou. Ó, agora tem o escudo me protegendo aqui. Né? Ai, o desativador tava aqui. Ai! Você viu a cabeça do cara? Ele tava só mirando, ó. Ele tava só mirando. Aí ele viu que tinha alguma coisa errada, ó. Ó, se liga. Ó. Ai, que ódio. Perdemos ainda. Acontece. Acontece. Não, mas foi bem. Foi bem. Não, mas foi sorte. Foi sorte. Porque é o que a galera... É o que eu gosto de falar, pessoal. Às vezes, meu... Até na cagada isso acontece. Você varou uma parede achando que pode ter alguém ali. E tinha um cara lá, cara. E aí o cara vai ver. Pode ser que não tivesse câmera nenhuma ali. E o cara ia falar, meu, você tá usando o hack. Você tá usando o cheat. Foi totalmente sorte, cara. Pra ver. Às vezes a gente não se dá conta que essas coisas acontecem no jogo. Que existe a possibilidade, né? Meu time perdeu, mas... O Panetone tá matando. Foi bom, foi bom. O Panetone tá matando. Vamos que vamos. Eu quero ver a ração lá. Ó, filho do dono é assim mesmo. A gente já veio falando. Aí, nesse caso, não é hack, né? Só o... Ai, ai, ai. Nepotismo? Ó, o Filipe de aqui, ó. O Filipe de, ele perguntou. Será que com PC, XXX, não sei o que, não sei o que lá, roda Rainbow Six? Cara, tem um site muito bom que chama Can You Run It? Coloca no Google aí. Can You Run It? E o que ele vai fazer? Ele vai baixar um aplicativo no seu computador. Acho que é em Java, não lembro. E ele vai detectar as specs do seu computador. E aí, automaticamente, ele vai falar pra quais jogos o seu computador vai poder rodar. Ele funciona, né? Pra quais jogos ele funciona. É bem legal, cara. Usa isso aí, eu uso muito, é tipo, é um dos melhores amigos pra quem joga no PC. Porque, pô, será que esse meu PC aqui consegue rodar e tal, não sei o que? Aí você vai lá, vê, e ele te fala, ó. É bem legal, bem legal. Consegue e tal. Olha também quantas outras pessoas conseguem. Mano, eu já tinha até esquecido desse... É muito bom. É bem bacana. É realmente muito bom. Vale a pena. Isso aí, isso aí. Ó, não tem ninguém aqui, hein? Vamos lá, gente. Vamos lá. Destruir a camerazinha. Show. Opa. O Podgamer tá perguntando quando a gente tem uma live de The Division e pra qual console. Ontem tivemos, hein? Ontem tivemos uma live de The Division, foi bem bacana. No Xbox One. Isso aí, no Xbox One. É, ele perguntou também no One. Por enquanto, nós não temos nenhuma live de The Division programada, mas... Mas, mas, mas em breve teremos. Isso é bem legal. Ó, o seguinte, hein? Isso aí. Ó o que eu vou fazer, se liga. Vou usar meu drone. Ah, destruíram meu drone? Não, tá aqui. Ó. Já foi. Nossa, pegou? Pegou, pegou. Ai, que pistolinha você quer matar, né? Não, é porque acabou minha bala. Eu deitei ele, deitei ele, só que eu não matei. Cara, que raiva, eu não tô conseguindo matar os caras hoje, velho. Já sou eu, que tá no PC. O que será que é isso, hein? Mataram ele, mataram ele. O que será que é isso? Mas é muito bom usar isso, cara. Você usa o drone, deixa eu ver se ele ainda tá vivo. Não. Não, morreu. Morreu é ótimo, né? Não, mas você tem mais um drone. Tenho, tenho, tenho. Mas... Oh, beleza. Será que vem? Será que vem? Precisa ser um estrategista nato aí pro Rainbow, né? Às vezes eu olho as coisas que vocês fazem. Ai, ai. Pegou ou não pegou, né? Não. Peguei, peguei, peguei. Matei. Tinha só a perninha dele ali. Caraca. Tô num pixel muito ruim aqui. Puxa. Ó, IgorGS. Que horas vai ser o sorteio? Perdeu. Logo que a gente acabar aqui... Eu achei que o cara tivesse ali, mas eu tava num pixel muito ruim, cara. Pô, vai ver. Eu não tava conseguindo enxergar o cara lá. Ah, nosso time tá perdendo, cara, por bobeira, meu. Por muita bobeira. Porque tem alguns caras do nosso time que jogam bem. Ih, pra ver, né? Ó, essa aí é decisiva. Tem que ir, né? Sabe o que eu acho mais irônico? Sempre o cara que reclama que o time perdeu é o cara que morreu. Não, é o cara que morreu já. Às vezes é o cara que mata o bem, mas aí ele morre, aí ele fica bravinho. Porra, gente, vocês não jogam direito também? Pô, mas por que você morreu tão cedo? Né? Não é verdade? Acontece, amigos. Acontece. Olha só. Vamos pra uma rodadinha, então. Que rodadinha? O que você preferiria? É, você prefere fazer barulho de robô toda vez que você se mexer ou fazer barulho de disparador de câmera fotográfica toda vez que você piscar? Como é que é? Peraí. Barulho de robô toda vez que você se mexer ou barulho de disparador de câmera fotográfica toda vez que você pisca? Robô. Ah, eu gosto da câmera. E aí, Luiz? Meu, e esse desesperador que eu deixo... Aí eu chego pra mim assim, ó. Tá. Nossa, que realmente que uso bom disso, hein, cara? Eu acho, velho, super sexy isso aí, olha só. Super sexy. Vai que a mina gosta de fotografia, eu acho legal. Super sexy. Vai que a mina gosta de vintage assim, ela gosta de obturador. É, olha só, é verdadeiro que tá na moda, ó. Ai, gente, como vocês viajam, cara? Como vocês viajam? Que beleza, hein? Ó, então tem mais uma que é mais fumada que essa. Ó, você prefere ser atacado por 50 cavalos do tamanho de patos ou um pato do tamanho de um cavalo? Como é que é? 100 patos do tamanho de um cavalo, não. 50 cavalos do tamanho de patos, 50 cavalos bem pequenininhos. É, porque eles não mordem muito, só chutar eles. É, eles não mordem muito, interessante. Coitado dos cavalos. Ou um pato do tamanho de um cavalo. Pato é brabo, hein? Então, pra ver o cavalo, o cavalo é meio manso, ele dá uns coisas... Ó, não falei que o cara reclamou ali? Pra quem me mandar indireta na live? Eu mando, velho, eu mando. Tá certo. Aliás, queria ver, Panetone, depois se a gente conseguia mostrar o easter egg do mapa novo. Vamos aí, vamos aí. Vamos mostrar, vamos mostrar, vamos mostrar. Antes do sorteio, hein? Então corre lá pra participar. Isso é bem legal. Pô, acho que não tem ninguém vindo por onde eu achei que viesse. Geralmente a galera vem por aqui, ó. Flat twist! E aí sim, fomos surpreendidos novamente. É, fomos surpreendidos novamente. Eu gosto tanto desse meme, sempre esqueço dele. Eu não lembro de quem que é. Não lembro não também, mas é de algum vídeo que era muito legal, é que eu adorei repetir isso por alguns bons anos da minha vida. Que beleza. Maravilha, meu sim. Olha aqui, me responde, Haru, vocês lêem qual chat? Todos os chats. Todos! Todos os chats nós lemos. Olha só. Ó, o DeysRF tá pedindo pra escrever o nome do programa no chat, pra ele ver quais jogos rodam ali no PC dele. E, no caso, você vai entrar num site que é o Can You Run It? Que eu coloquei ele no chat. Você vai lá e olha se você consegue aí rodar os jogos do seu PC. Tem uma pergunta aqui, ó, do Psicolemon. Ele falou, tipo, quando que eles vão poder inclinar no controle sem mirar? Só que, tipo, é uma coisa difícil de fazer no controle. É difícil. É difícil. Porque é uma mutretinha. Porque não tem o controle disso. Se você, tipo, apertar o... Peraí, peraí, peraí. Aí, matou. Opa, já matou. Opa! Ah! Agora você pode responder. Agora eu posso responder, vamos lá. Eu fiz a minha parte aqui no time. Que foi? Qual que é a... Ah, o do... Você vê que eu tô tão encanado no jogo que eu não tô ouvindo o que vocês estão falando, gente. Pra ver, não é mesmo? Eu vou ficar com a câmera aqui. Só falta um, só falta matar a montanha. Agora tá fácil, tá fácil. Galera, é que... Imagina, né? Você tá com o controle aqui. Tô com o controle aqui na mão. Mostra aqui. Põe na tela aqui, geral, Luiz. O que ele tá falando é o seguinte, né? Você tá mirando aqui, e aí se você aperta... Esse botão aqui, que é o R3, ele dá aquela inclinada pra direita. Você aperta o R3 e ele dá aquela inclinada pra esquerda. Fica difícil de você fazer isso sem mirar, né? É... No computador... Porque um corre e o outro... É, exato. Um corre e o outro olha. O outro da facada. Então, realmente... Olha o cara aqui. Olha lá. Deixa eu marcar ele. Marquei. Cara, olha a câmera da Valkyria funcionando perfeitamente, ó. Olha lá. Meus amigos já viram onde o cara tá. Tô marcando em tempo real, só que agora ele passou. Mas acho que eu tenho outra câmera ali, hein? Tem essa câmera aqui. Essa aqui já tão vendo. Ah, outra destruíram. Putz. Vamos lá, amigos. Vamos ver o que eles vão fazer. Ai, ai, ai. Não, 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 não. Meu Deus. Eis que me desce nervosa. Não dá. E ele vai tentar na saquinha ainda. Vamos lá, mas não vamos reclamar da nossa amiga. A cara do poder Tony é a melhor. Ai, o cara tá na sua frente 15 segundos. Ele não vai conseguir plantar. Ele não vai conseguir plantar, amigo. Eu não acredito. Esse é um exemplo de quando as pessoas não pensam na estratégia do jogo. Sabe por quê? O cara tinha 15 segundos. Ele não tinha o plantador. Ele não tinha o defuser. Era só o cara sair correndo. Fugir dele. A gente ganhava o jogo. Que morte horrível. Beleza, gente. É isso que acontece. Acontece assim. A gente tá jogando casual. Não dá pra gente cobrar muito das pessoas. Mas, Luiz, pode pôr aqui na câmera do jogo? Que eu vou mostrar pra vocês agora o easter egg. É, vamos ver o easter egg aí do novo mapa. Eu vou colocar aqui. Eu criei um mapa aqui, personalizado. Local. E o XXCloxCode tá perguntando como que faz pra participar do sorteio. Você desce ali na descrição do vídeo. Ou você clica neste link que eu estou mandando. Aqui e agora. Tá certo? Pra você. Eu vou entrar aqui pra ver, hein? É, clica lá no link. Entra no site. Preenche o formuláriozinho lá. Que é só seu nome e o seu e-mail. E é isso aí. Já está participando do sorteio automaticamente, hein? Maqui. E aí, com qual que eu vou, Haru? De Assassin's Creed Chronicles India. Escolha aí meu personagem de ataque. Pam, 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 pam. Sled. Sled? Vamos lá. Eu agora tenho que lembrar onde é que é esse lugar. Porque é um lugar só. Ah, eu não? E o mapa é... Se quiser eu vejo aqui, não tem problema. Não, não, não. Vamos lá. Vamos tentar... Eu coloquei bem rápido. 15 segundos só de drone, que é o mínimo que você pode colocar. Porque eu estou sozinho nesse mapa, né? Então, deixa eu ver se aqui eu já acho. Eu não lembro exatamente a localização do lugar. Eu sei que é no primeiro andar, no térreo. Vamos lá. Ué, se você está sozinho, então rola para a rachada, de qualquer forma. Vamos andar com a minha Uzi maravilhosa, vermelhona, olha que coisa linda. É muito bonita, né, Saron? Muito bonita. Vamos lá. Ah, por isso, o Sled é o melhor, para você. Nessa fase o Sled é muito bom, cara. É só preciso lembrar agora. Deixa eu ver um negócio aqui. Ah, é ali. Porra! Tem várias camadas de... Isso porque é um MDF, assim, um... Ali! Olha aqui, gente. Aqui dá para ver bem, olha só. O que é isso aqui, Haru? O que você consegue... Isso aqui é um calendário. Não, mas é a foto. Aí a foto é de uma favela. Um robô? Onde? O que é robô, velho? Nossa, parece um robô mesmo! Não acredito! Tem dois olhinhos verdes e um pouquinho roxo ali, olha. Aqui, assim? É. Nossa, não tem nada a ver. É aquele robô do... Putz, como é que é o nome daquele desenho? Que era um robôzinho meio... Weirdo, assim, meio verde. Não sei. Putz! Mas tem o robô do Ubisoft também. Deixa eu colocar em alta qualidade aqui. É, porque ele só vai mudar quando eu sair do jogo. Porque estava um pouco serrilhado, eu queria só mostrar um pouco melhor. Mas já dá para ver, né, galera? Dá para ver, dá para ver. Dá para ver. Então, aqui, ó. A gente tem uma favela. Está escrito julho aqui. E aqui está o dia 31, ó. Está vendo? Olha só que legal. Tampam! Será? Será que isso foi proposital? Ah, com certeza. Será que isso foi proposital? Não? Não. É, tem... Tem chance para tudo, né, gente? Tem chance para tudo. Seria legal se fosse, sei lá, dia 31 de fevereiro, tá ligado? Pegadinha do Manão. Né? Enfim. Imagina 31 de fevereiro do ano que vem. Que facada. Olha, galera, se vocês quiserem saber onde é que fica isso aqui... Deixa eu pensar, ó. Vocês veem pela entrada lateral. Vocês veem essa ponte aqui. Com as placas, está vendo? Tem sempre essa câmera aqui que você tem que destruir logo no início do jogo. Aí você passa por esse cercado aqui, ó. E senta na primeira janela. Aí é aqui dentro. Isso aí. Belezinha! Não, faltou dois tiros. Não, não, não. Como assim? Faltou dois tiros? Pronto. Ah, que prazer. Vocês viram que todas as armas dos meus personagens têm o tachanka pendurado? O tachanquinha. Olha o tachanquinha ali, ó. Bom, você pode conseguir aí esses... Esses chaveirinhos também. Também esses charms também. Só acumular os pontos. Exatamente. Podia ter no martelo também, né, cara? Ia ser muito legal. Um chaveirinho no martelo. É isso aí. Aí eu acho que seria mais legal. É isso, minha gente. Bom, agora é a hora do sorteio. Quem participou, participou. Quem não participou, corre. Enquanto eu ainda não fiz, hein? Isso aí. Isso aí. Bora lá. Então, quem ganhou hoje aqui pra PS4... Vamos ver quem ganhou. ...de Assassin's Creed Chronicles India... Foi o Cassiano Rafael. Isso aí. Parabéns, Cassiano. Muito bom. Muito bom. Enviar aí o seu código... Pelo mesmo e-mail que você se inscreveu, logicamente. A gente vê... Às vezes eu mando os códigos pras pessoas, as pessoas não olham os e-mails. Por favor, olhem os e-mails. Inclusive, a pessoa que ganhou aquele casaco maravilhoso de Assassin's Creed... Não olhou o e-mail. Olha isso, gente. A pessoa não olhou o e-mail. A pessoa se inscreve no sorteio com o e-mail dela. Aí a gente manda o e-mail falando que você ganhou. Aí a pessoa não responde e ela perdeu o casaco, cara. Ela perdeu o casaco do Assassin's Creed. Se você tá aí assistindo e foi você... Cara, corre lá. Corre lá, corre lá, corre lá. Olha o seu e-mail, velho. Olha o seu e-mail. Vai perder aquele casaco do Assassin's Creed. Mandei ali perguntando o seu endereço pra que a gente consiga mandar o casaco pra você. E logo mais a gente tá lutando cada vez mais pra isso. Pra ter prêmios cada vez melhores pra você aqui. Sabe o que tá assistindo nossa live hoje? Bem legal. Jovem Nerd. Jovem Nerd tava acompanhando. Ó, Jovem Nerd. Mandou uns prints pra gente aqui no WhatsApp. Tava lá acompanhando pelo Facebook. Nós fazemos live agora pelo Facebook. Que legal. Jovem Nerd, nosso companheiro, tava lá assistindo a live de boa. Bem bacana, bem bacana. Muito obrigada. Isso aí. Muito bem. Então, Cassiano, parabéns. Logo mais aí eu vou te enviar aqui. Isso aqui de PS4 de Assassin's Creed Índia. E, bom, pessoal, muito obrigada pela presença de vocês aqui. Amanhã nós teremos mais Rainbow Six, hein? Mais Rainbow Six. Com a Begãozão. Vai ser bem legal. E ela vai estar aqui com a gente. E quem sabe eu consiga também colocar de novo aqui o notebook. Pra gente poder fazer essa live acontecer no PC. Ah, vai sim. Seria o mais legal, certo? E eu quero agradecer de novo a MSI que mandou hoje pra gente. Hoje, o GT80, duas placas de vídeo, dois SSDs aqui trabalhando em conjunto. É incrível esse computador. A gente ainda vai falar mais dele. O legal é que você consegue tirar todas as teclas dele. Olha. Você consegue remover totalmente as teclas. Faça assim. Você só encaixa aqui. É porque eu não desencaixei ela direito aqui. Eu vou agora, Luiz, será que dá? Desconectar. Só não tira a HDMI? Tá bom. Então eu vou tirar esse cabo aqui. Vou tirar esse cabo aqui, certo? Tá certo. Deixa eu sair do jogo. Pessoal, que não conseguiu jogar com a gente hoje. A gente tá começando aí a entender como é que funciona. Tá começando a setar. Hoje é o nosso primeiro dia com o PC, mas, 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 nas próximas lives a gente vai conseguir aí de uma forma melhor configurar pra que você consiga jogar com a gente, tá certo? Aqui, galera. Esse aqui é o Uplay, certo? Vocês estão vendo o Uplay aqui do notebook. Olha o tamanho da criança. Isso aqui é um teclado mecânico, tá, gente? As teclas, elas fazem mais barulho. É um curso mecânico, ó. Apertei a tecla do Windows. Mas olha a grossura da criança. Olha a grossura. É muito bom, muito bonito. Já tem uma webcam acoplada nele. Geralmente os notebooks já vêm com isso. O touchpad dele fica bem nessa lateral direita aqui que vocês estão vendo, que tá bem perto da minha cabeça aqui. É um teclado numérico. Que também é um teclado numérico. Então, você só aperta o botão ali, ele vira um teclado numérico. Deixa eu tentar fazer uma acrobacia aqui, ó. Meu Deus do céu. Ó, ele virou um teclado numérico. Não sei se a galera vai conseguir ver. Sim. Tá vendo? Ó, tem os números ali. Aí eu só aperto aqui. Ele não é mais um teclado numérico. É isso aí. Aí, bem bacana. Obrigado, então, MSI Super Notebook. Vamos usar bastante nas nossas lives e nos nossos parceiros, né? Nossos parceiros aí do Ubi TV. Com certeza. Show de bola? Haru, quais são as suas redes sociais pra galera te seguir? Eu sou a Haru. Ontem mesmo teve vídeo novo aí sobre 10 animes que eu não gostei. Mas, enfim, tá engraçado, tá? É um dos vídeos mais engraçados que eu fiz, na verdade. Aham. É... Muito bem. Se você quiser entrar ali no meu canal, é o canal da Haru. Eu sou a Haru. Isso aí. Todas as outras redes sociais, como Instagram, Snapchat, Facebook. É... São todos Haru Digly. Digly de Diglypuff. Se você jogava Pokémon. Se não, aqui embaixo tem como você escrever direitinho. Luiz. Oi. Eu sou aqui, ó. Hoje de verde, hoje de verde, finalmente. Hoje tá de verde, olha só. Muito bom. Uma vez por mês ele tá de verde, né, cara? Ontem eu estava de verde, só que era uma peça de roupa que nem eu tava com cueca verde. Ah. Que bom. Vocês podem me seguir no Twitter e no Instagram. Que beleza, que beleza, Luiz. Era nova cueca, eu tava feliz com isso. É, então você podia ter posto por cima, assim, meio Superman, um negócio legal. Olha, olha que legal. Felipe. Eu, galera, eu sou o Panetone, certo? Se vocês puderam ver ali no meu Uplay, é o mesmo nick do Uplay, Panetone. Tanto no Instagram, quanto no Twitter, certo? Principalmente no Instagram, tô sempre lá postando fotos legais. Eu devo postar também deste lindo notebook. E tem o meu canal do YouTube, Panetone, também, certo? 2, 3 e 1 no final. A galera tá me perguntando qual que é o canal do Panetone. É o Panetone, galera. Exatamente, vamos estar aqui embaixo. Tem o arroba, né? É só Panetone. Toda segunda-feira eu faço vídeo de Far Cry Primal. Toda quarta-feira eu faço The Division. Então, hoje, já saiu, acabou de sair, o vídeo que eu fiz com os meus amigos Uda PPP2 e Marcelo Vim e Joguei, certo? A gente faz ali uma campanha do The Division em trio. É muito divertido. E na sexta-feira, é geralmente o dia mais aguardado no meu canal, porque é o que mais dá acesso, que são os vídeos de Rainbow Six, jogando com cada operador. Então, essa sexta-feira agora eu devo trazer gameplays com os novos operadores. Talvez não necessariamente com um ou com o outro, mas com os dois. Tô vendo ainda o que tá sendo mais legal. Então, vai lá. Entra lá e se inscreve no meu canal. Hoje teve vídeo, sexta-feira tem mais. É isso aí. Olha só, é isso aí, pessoal. Muito obrigada. Um beijão especial aí pro Vivi e Joguei, que ele fez um canal também. Olha só que beleza. Ah, ele tem? É o youtuber? É verdade? Ele é mais youtuber que eu, cara. Que legal, que legal. Eu vi agora só um beijão. Pra todo mundo no tweet que eu tava acompanhando hoje. Ah, beleza. Eu tô meio desatualizada, né? Mas tudo bem. Tô vendo, tô vendo. Não faz mal, então... Mas o Panetone tem um canal também, né? De novo é essa? Foi uma piada, gente. É? Não entendi. É porque eu não sabia que o Vivi e Joguei tinha canal. Ah, fiquei feliz com ele, gente. Ah, eu também tenho canal, Haru. Você sabia? Eu também tenho canal, eu sabia. Ah, que legal. Eu não tenho canal, gente. Eu tenho que fazer, Luiz. Tem que fazer. Gente, o Luiz vai ser meu editor logo mais do meu canal. É? Eu não te falei, Luiz? Não. Ah, então você vai ser. Tá, só tô avisando. É isso aí. Tá certo, pessoal. Muito obrigada. Tchau. Eu vou casar com ela, né? Só que ela não descobriu ainda. É verdade. Eu vou casar com essa galera. Luiz, muito mais fácil você ser meu editor do que você pegar as caras do seu rosto. Eu só digo isso. Muito mais fácil. Mas beleza. Ah, só dá uma... Se eu tivesse a piscada de câmera, ela ia adorar. É, olha. Ela ia gostar. Ela ia gostar. Ela ia bem vintage assim. Enfim. Tchau, pessoal. Muito obrigada. Por ficarem com a gente até agora. Beijo. Tchau, tchau. E até amanhã. Tchau. 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 Tchau.